E se tiver algo em mim Essa voz querendo decidir Cada ato que faço dentro da quadra Por que tocar a bola se eu consigo chutar? Talvez fazer um passe gere uma nova jogada Mas o monstro em mim tá mandando eu marcar Para eliminarmos a escória de cada time Faremos uma partida de queimada com chutes E quem for o último queimado quando o tempo acabar Será eliminado e jamais entrará pra seleção japonesa Isso é tudo, boa sorte Quis acertar a bola só porque eu tava dormindo Você tentou, não explicar as regras então acho que é por isso Que o chute você tomou Em vez de buscar o cara mais fraco Virou no melhor jogador daqui Se pra vencer essa merda então vem sair do jeito certo Vai, isso aqui Eu não sei explicar o que confio em ti Sei que seis culto monstros também possam ver Vamos ser amigos, eu sou baixinha Vamos ver quem é o maior egoísta E daí que são mais fortes do que isso importa Desistam mais, eu não tô pronto para ir embora Se eles ficaram mais fortes assim Então eu também posso evoluir No momento de desespero em vez de ficar comido Sinta fome e desejo de tentar se superar Uma pedalada com um giro Rezague e deixa comigo Faça elástico no vento Impossível de pegar Mas um giro e uma lambeta no goleiro Vou de leira, risqueta de todo o resto Refoque no seu instinto Eu quero mais! Pois o meu monstro tá faminto Uma feira Em todo o campo Eu não penso em nada Se eu tô jogando A mente esvazia Pode vir pra cima Mas solte o oponente Vai ou será o sudo de tua família Acelera o favor Isso vai embora Conexagino na praia Eu tenho tantas opções A gente tem que depender dos outros pra querer viver Vamos aumentar uma fase Eu supero limitações Sobrefaz a história certa Mas se descobri, supera tudo Buscando o meu egoísta Eu serei o melhor do mundo No passado, eu entendi uma verdade Eu não era igual Ao resto da sociedade A minha mãe disse que o monstro que eu via Não deve ser visto como maldição Finalmente encontrei pessoas como eu Que amam jogar com todo o seu coração Eu passei da primeira fase Agora devo evoluir tons individuais É bom te reveizar Pra fazer time de três Eu estou contigo Então tudo faz Não chegamos no empate Perdemos um de nós Para o outro time Ir a jogar Mas trocar essa realidade Sei que você é preço mesmo Mas só te queremos melhor Os duplo nós Enxergamos a verdade Aterizaram nossos gols Separado do Isaac Já que são as regras Então eu tô indo Mas saiba que eu não vou mais esperar Seguirei a vontade do monstro Então se me quiser de volta Venha me roubar E o tempo se passou Vamos nos encontrar Vejo que melhorou Então tente me roubar A segunda partida irá começar O que mais aprendeu Eu desejo saber Vamos me mostre Pois agora É eu contra você O que tá acontecendo? O que é que eu tô do inseguro? Resolução do Isaac Fechou de novo no escuro É ele contra o rei Agora estão em outro nego É como se pra ele Que eu fosse alguém Invencível Eu não quero de novo Essa solidão O monstro que eu vejo É uma limitação Eu não quero mais Que isso aconteça Então eu peço monstro Que desapareça Eu juro que eu não lembrava Mas qual era a sensação? Está jogando por mim Medo sem medo da solidão Eu não preciso desse monstro Muito menos do Isaac Guiado só pelo ar E cada movimentação Passo pelo time todo Volta a caneta de novo Eu não vou passar a bola Até o segundo final Vocês tão vendo Não tão vendo O meu ego original Uma feira Dentro do campo Eu não penso em nada Se eu vou jogando A mente esvazia Pode vir pra cima Mas solte o oponente Maior será o surto De dopamina Mas eu não tô anulada Essa vai embora A caneta gira o no preto Eu tenho todas as opções Dizem que dependendo Eu juro pra querer viver Como aumentar uma força Eu supero limitações Sobre, faz a escolha, certo Mas se estobre, escupera Usando o meu ego Eu serei o melhor do mundo Da, da, da Da, da, da Da, da, da Da, da, da